Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021 e nós começamos essa edição aqui da BMC News falando sobre os índices futuros americanos que subiam no início dessa manhã, assim também como a maioria das bolsas europeias, que também tinham altas marcadas pela confirmação pelo Congresso americano da eleição do democrata Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Ontem o Iboespa não se sustentou com tumulto aí no Congresso americano e fechou em queda de 0,23% aos 119.100 pontos. O dólar fechou em alta de 0,80% cotado a 5,30. Também outras manifestantes a favor e atual do presidente Donald Trump entraram em confronto com a polícia, invadiram o Capitólio, prédio do Legislativo americano, fazendo com que o processo de confirmação de Joe Biden fosse temporariamente interrompido. 4 pessoas morreram. Nós vamos debater sobre esses e outros assuntos com os nossos convidados do dia. Teremos por aqui hoje Renato Breck, economista da Nord Research, Ives Gasparotto, que é consultor financeiro, o analista, a Google Almeida e, claro, o nosso parceiro aqui de todas as manhãs, o estrategista de investimentos, Marcos Saravalli. Mas antes, vamos ao vivo com a Ananda Vasconcelos para poder a gente ver como estão as bolsas aí nesse momento, como estão operando os índices agora nesse momento, Ananda. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que acompanham o BMC News nessa manhã de quinta-feira. Vamos lá, o Ibovespa Futuro agora subindo 0,57%, aos 119.720 pontos. Na Europa, os principais índices estão operando agora em alta. DAX na Alemanha subindo 0,45%. CAC na França subindo 0,43%. Apenas FUTs no Reino Unido caindo agora 0,45%. Nos Estados Unidos, os futuros também operando em alta agora. Dow Jones subindo 0,47%. S&P subindo 0,57%. E Nasdaq subindo 0,81%. Débora. Obrigada, Ananda. Você volta aqui durante toda a nossa programação para atualizar para a gente como estão aí os mercados. Enquanto isso, a gente segue por aqui. Vamos falar agora dessa confusão toda que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, depois que o Congresso americano confirmou a vitória do Joe Biden nas eleições americanas. Começamos, o presidente Donald Trump disse que haverá, sim, uma transição ordenada no dia 20 de janeiro. É o Felipe Nascimento que conta mais para a gente sobre essas informações. Atualiza para a gente, Felipe. Vai ter mesmo transição. Bom dia. Bom dia, Débora. Para todo mundo também que está acompanhando a gente nessa manhã. Pois é. Trump reconheceu a derrota para Biden e disse assim, vou abrir aspas. Embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo da nossa luta para tornar a América grande de novo. Fecha aspas. Então, Biden vai tomar posse mesmo no dia 20 de janeiro. Essa declaração do presidente Donald Trump foi publicada pelo porta-voz da Casa Branca após aí os apoiadores do presidente invadirem o Capitólio, que é a sede do Congresso americano, e causar a suspensão da sessão que iria confirmar Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Segundo a polícia americana, quatro pessoas acabaram morrendo aí durante toda essa invasão, toda essa confusão que aconteceu lá nos Estados Unidos. Muito obrigada, Filipe. Agora a gente continua aqui falando sobre as notícias internacionais, dessa vez para poder falar aí sobre o bloqueio que o Twitter, o Facebook e o Instagram fizeram na conta de Trump por 12 horas depois que apoiadores do presidente invadiram o Congresso. A gente vai voltar agora com a Ananda Vasconcelos. Ananda, como é que aconteceu isso? Ainda estão bloqueadas as redes sociais do presidente Donald Trump? Oi, Débora. Isso mesmo, as contas dele seguem bloqueadas nas principais plataformas da internet. Como o Felipe disse anteriormente, essa invasão no Congresso americano aconteceu durante uma reunião que validaria a vitória de Biden nas eleições americanas. E esse bloqueio nas redes sociais aconteceu após Trump discursar com apoiadores afirmando que não aceitaria o resultado e que marcharia com esses manifestantes até o Congresso. Ao longo da tarde de ontem, o presidente fez vários posts nas redes sociais elogiando os manifestantes e também foi fazendo afirmações sem provas de que as eleições americanas foram fraudadas. Alguns posts de Trump no Twitter foram suspensos da plataforma que também suspendeu a conta dele por 12 horas. O Facebook e o Instagram também anunciaram a suspensão da conta do presidente por 24 horas. Débora. Muito obrigada pelas informações. Ananda, volte com qualquer nova atualização. A gente continua por aqui agora para poder falar de Brasil. Dessa vez, os aeroportos privados que devem deixar de pagar 15 bilhões de reais à União por causa da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Segundo os dados do Setor Aéreo e da Associação Nacional de Empresas Administrativas de Aeroportos, houve queda de 30% no movimento dos aeroportos entre março e outubro de 2020. Por conta disso, o governo deve deixar de pagar 15 bilhões de reais. Bom, agora a gente vai ao vivo com o Alex André para poder a gente saber como que está a agenda do dia, como que estão aí os notícias das capas dos jornais, quais são as principais notícias do dia das capas. Alex, bom dia. O que a gente tem para hoje? Bom dia, Débora. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Hoje tem uma agenda bem agitada, né? Toda quinta-feira nós atualizamos os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e tem uma expectativa de 800 mil pedidos semanais. Lembrando que semana passada foram, na média, 787 mil pedidos, tá? Esse dado vai sair daqui a pouquinho, daqui a 38 minutos, mais precisamente aqui no horário de Brasília. E também acompanhando os dados americanos, também temos em breve também dados aí também de balança comercial, que também deve sair no mesmo horário. E também, logo em seguida, 11 da manhã, aqui no Brasil, temos dados de produção de veículo e vendas de veículos de dezembro. E também, ao longo do dia, temos aí discursos de alguns membros do FONC, né? Um membro lá do FED, enfim, do FONC lá dos Estados Unidos, tá bom? Então vale a pena acompanhar para entender um pouquinho como que está sendo a economia americana dos principais integrantes. Então eu peço que você volte aí para poder atualizar a gente, Alex, desses dados e das capas. Você conseguiu separar aí algum destaque? O que a gente tem aí nas capas dos jornais hoje? Temos algumas capas aqui, começando primeiro pelo valor econômico, colocando aí todas as capas, Débora, tanto internacionais, né? Quanto brasileiras falando sobre essa invasão no Capitólio. Mas colocando aqui o valor econômico, democracia sofre ataque nos Estados Unidos, comentando muito sobre isso também. E também tem outras manchetes aqui colocando abaixo, além disso, que a União Química prepara-se para exportar a vacina à Rússia, Sputnik. E também outras capas aqui colocando Folha de São Paulo, insuflada por Trump, multidão invade e vandaliza Congresso. Folha de São Paulo coloca isso como manchete. Jornal Globo também coloca Trump incita ataque à democracia e turba invade Congresso dos Estados Unidos. Esse é o principal manchete do Jornal Globo. E também outros jornais colocando aqui o Estado de São Paulo como um ataque à democracia, esse tipo de movimento. e também Georgia dá Biden controle de duas casas no Congresso. Agora para a nossa capa internacional, Débora, eu separei aqui o The Wall Street Journal, que também não podia fazer diferente. Diz essa mesma foto aí, muito intrigante, né? De pessoas subindo aí, tendo acesso ao Congresso. E também colocando aí que pessoas morreram. Também a gente vai atualizar ao longo do dia, falando em alguns comentários, né? Que quatro pessoas morreram nesse evento aí, infelizmente, que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Débora. Muito obrigada, Alex. Atualiza a gente sobre os dados quando eles forem saindo. Fica aguardando você chamar a gente aí a qualquer momento. A gente vai continuar por aqui falando agora sobre política. O presidente Jair Bolsonaro afirmou momentos depois do Congresso americano ter sido invadido ontem por apoiadores do Donald Trump, que teve muita denúncia de fraude na eleição presidencial dos Estados Unidos, vencida pelo democrata Joe Biden. Bolsonaro disse ainda que já tinha falado disso há um tempo atrás e lembrou o que a imprensa falou, abre aspas, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que teve fraude e que foi sim fraudada as eleições americanas, fecha aspas. Ao ser questionado por apoiadores sobre as eleições aqui no Brasil, Bolsonaro respondeu que acredita que a sua eleição em 2018 também foi fraudada e que ele tem indícios do que isso aconteceu, já que era para poder ele ter ganho aí no primeiro turno. Enquanto isso, o comando do Congresso Nacional, lideranças do Judiciário e do partido se uniram ontem no repúdio à invasão do Capitólio americano por apoiadores de Donald Trump. Bom, Pazuello, ministro da Saúde, disse que o Brasil está preparado para poder começar a vacinação ainda nesse mês de janeiro. Quer ter mais detalhes sobre essa informação? É o Felipe Nascimento. Felipe, eu volto com você. A gente vai ter mesmo vacina agora em janeiro? Pois é, Débora. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e também logísticos para executar o plano de vacinação contra a Covid-19. E sobre o Brasil não ter qualquer vacina aprovada ainda, o ministro garantiu que o país tem condições, sim, de começar a imunização ainda em janeiro, ainda nesse mês. Pazuello assegurou que o Brasil tem aí atualmente 354 milhões de doses para vacinar contra a Covid-19 em 2021, sendo aí 254 milhões da Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, e outras 100 milhões de doses pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. Só que é importante a gente lembrar, Débora, que até o momento nenhum laboratório sequer apresentou pedido de uso emergencial no Brasil. Então, ninguém apresentou esse pedido. Então, esses dois imunizantes, tanto a AstraZeneca quanto a Sinovac, são os que estão mais avançados em termos de negociação no país. E a expectativa é que os representantes desses laboratórios apresentem aí nos próximos dias o pedido de registro de uso emergencial na Anvisa. Porém, até o momento, fica na expectativa se o Brasil vai conseguir mesmo fazer a aprovação do uso emergencial desses imunizantes, Débora. Depois, para poder cumprir aí essas expectativas, o Ministério da Saúde, quem vai trabalhar sob pressão é a Anvisa, né? Vamos ver no que vai dar. Obrigada, Felipe. Bom, e a gente também continua falando sobre política por aqui. Os deputados Artulira e Baleia Rossi, principais candidatos à presidência lá da Câmara dos Deputados, já começaram a agenda de viagens. A Ananda faz conselho para você ter mais informações sobre isso. Eu volto com você, Ananda. Atualiza para a gente. Débora, isso mesmo. Baleia Rossi, né? Ele lançou ontem oficialmente a campanha para a presidência da Câmara dos Deputados e ele falou também sobre vacina, reformas e auxílio emergencial. O parlamentar, o Baleia Rossi, ele conta com o apoio do atual presidente da casa, o Rodrigo Maia, e também um total de 11 partidos para disputar a presidência da Câmara. Já o outro candidato, o Artulira, ele espera ganhar votos de cerca de 13 parlamentares do partido PDT. A bancada do PDT é composta por 27 deputados. Ontem, Rodrigo Maia também informou que a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados vai ser no dia 2 de fevereiro. Muito obrigada, Ananda. A gente volta com você a qualquer momento.